Olá, hoje eu vou te dar uma dica de como vender muito mais. Tem um fator fundamental que tá dentro de você, que você pode adquirir na hora da venda, que é a segurança. Um vendedor, uma empreendedora que tem a segurança dentro de si, vende muito mais. E Tainá, como que eu conquisto essa segurança? Uma coisa muito, muito fácil de você conquistar essa segurança é através da preparação. O quanto você tá preparado pra falar do seu produto ou serviço e o quanto você realmente acredita no seu produto ou serviço. Isso vai te trazer confiança e essa confiança resulta em segurança. As pessoas querem comprar de pessoas seguras, de pessoas que tão com clareza, com uma firmeza que talvez elas não estejam na hora de comprar. Quantas vezes a gente tava meio insegura na hora de comprar alguma coisa e aí o vendedor tava tão seguro e tão certo de que aquilo era bom pra gente, que você foi lá e arriscou, você foi lá e comprou. Então, lembre-se disso, toda vez na hora que você for apresentar, falar sobre o seu produto ou serviço. A segurança vem da preparação. Então, se você anda meio inseguro na hora de vender, bora se preparar, bora estimular essa confiança que você vai vender muito mais. Combinado? Meu nome é Tainá Ruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E a minha missão é ajudar você a transformar a sua vida através do empreendedorismo. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!